Olá pessoal, estaremos vendo agora como baixar e instalar o Flash Player, esse Flash Player é um plugin da Adobe Flash Player, da própria Adobe, que nos permite fazer, vamos dizer assim, visualização de vídeos, de animações e similares dentro da internet. Se você não tiver o plugin Flash Player instalado no seu computador, provavelmente você terá dificuldade de assistir algumas animações ou até mesmo vídeos diretamente da internet. E no caso aqui, essa instalação será procedida no Windows 10, tá certo? Eu vou estar dando um clique aqui na minha área de trabalho, vou estar buscando o meu navegador, que no meu caso é o Mozilla Firefox. Nesse caso aqui, agora ele vai abrir a página inicial, que é o do Google, que é a minha página inicial, que eu costumo fazer a busca das aplicações. E vou estar digitando aqui, Flash. Quando eu digitar o Flash, ele vai vir já com a opção de busca. Nesse caso aqui, vai abrir uma nova janela e eu estou agora solicitando, né, clicando com o botão esquerdo do mouse, o download do Adobe Flash Player. Agora, observem que eu estou dentro da página da Adobe. Por quê? Porque eu não recomendo que sejam baixados arquivos de páginas, né, ou de lugares de fontes que não sejam do próprio aplicativo que será solicitado. Por exemplo, muitas pessoas baixam lá no Baixa Aqui e outras fontes de download. Nesse caso aqui, eu recomendo que baixem direto da página da Adobe. Eu vou dar um clique agora com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir uma nova janela, que vai me dar a seguinte opção. Ele aqui vai confirmar o meu sistema operacional, trata-se de um Windows 64-bits, né, português, Firefox, que é o meu navegador. Eu vou estar apenas desmarcando aqui essas opções, porque eu não quero nenhum tipo de oferta opcional. Normalmente, quando nós não atentamos para esse detalhe, nós instalamos o programa ou aplicação que nós pretendemos e, paralelo a ela, ou seja, instalamos vários outros aplicativos juntos, até mesmo sem saber. Então, nesse caso aqui, eu estou desmarcando para poder fazer apenas a instalação, né, o download do Flash Player. E aqui agora, eu vou clicar em instalar. Eu sei que ele vai me redirecionar para um download, ele tem um total de 19,4 MB, né, então eu darei um clique com o botão esquerdo do mouse em instalar. E ele vai me redirecionar para um download que é da própria aplicação que eu estou solicitando. E observe um detalhe, uma vez eu fazendo o download, olha, ele já apareceu aqui, né, eu leio qual é a aplicação e peço para salvar o arquivo. Uma vez salvando, ele vai me pedir para direcionar aonde eu desejo baixar o arquivo, fazer o download da aplicação. Nesse caso aqui, será concentrado na pasta download do próprio Explorer, né, do sistema do meu, do sistema operacional, na pasta download. Então, aqui eu só vou clicar com o botão esquerdo em salvar. Aqui eu vou estar acompanhando, olha, ele já, já terminou, né, de fazer o download. Então, nesse caso agora eu posso pedir para limpar aqui, porque eu estarei vindo mais uma vez aqui na pasta do Explorer. Vou dar um clique, agora na pasta download, onde eu concentrei o arquivo baixado e ele aqui está. E eu estarei agora provocando essa aplicação executada dando um clique duplo e vou esperar o processo de instalação. Aqui ele diz assim, deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Isso aqui ele está nos informando de modo que se é realmente oportuno, ou seja, se eu realmente quero fazer a instalação. Uma vez que eu estou com a intenção de instalar o programa, basta eu clicar em sim com o botão esquerdo do mouse. E ele vai começar o processo de instalação. Aqui ele diz ainda o seguinte, escolha a opção de atualização. Eu posso permitir que a Adobe instale as atualizações, que ele informa que é recomendado, notificar-me ao instalar as atualizações, ou nunca verificar as atualizações, que é não recomendado. Eu, normalmente, eu permito que a Adobe instale as atualizações. Sempre é confirmado depois no próximo processo, assim que tiver alguma atualização. Mas, nesse caso aqui, fica a critério dos senhores, caso seja opcional aqui. Então, vejam a melhor que se adeta. E, no meu caso, eu vou deixar o que é recomendado e estarei clicando em próximo. Uma vez clicando em próximo, ele começa a proceder à instalação, ou seja, baixando os arquivos necessários para essa instalação. Volto a informar, mais uma vez, que a ausência desse aplicativo, ou seja, desse plugin, que é o Flash Player, ele vai ficar, como é que se diz, impossibilitado de nós, navegadores, nós, usuários, navegarmos em algumas páginas de internet, ou até mesmo assistir vídeos, clipes, no próprio YouTube, e até mesmo animações de qualquer categoria. Esse plugin, realmente, ele se faz necessário termos dentro do nosso computador. Então, observem que aqui, agora, ele já está procedendo à finalização, e nós estamos vendo aqui, na íntegra, como é feito esse processo, mesmo porque é interessante saber a necessidade desse plugin no computador. Então, agora aqui, olha só, ele diz assim, instalado, reinicício ao navegador. Nesse caso, agora, eu vou apenas clicar em concluir, e ele, naturalmente, irá, como é que se diz, restabelecer todo o processo da configuração de instalação. Nesse caso aqui, agora, eu estarei fechando, e nós vamos estar vendo o seguinte. Eu gostaria só de, apenas, mostrar o Flash Player instalado no computador. Eu, aqui, clico no botão de iniciar da janela do Windows, e clico aqui em configurações, de modo a eu perceber, lá no painel de controle, eu vou digitar aqui, ó, painel de controle, de modo que ele me abra essa opção, e eu vou estar verificando como se encontra o programa, se realmente ele foi instalado. Nesse caso aqui, agora, programas e recursos, eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse, e aqui está o Flash Player instalado, né? Nós podemos ver que ele já veio, a instalação, está aqui em cima, e é, nesse caso, necessário essa aplicação, de modo que nós possamos estar navegando na internet. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado, espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, e um forte abraço, e até a próxima.